Meu ex-amor se não for perdi muito, perdi outra chance pela última vez Ouça os apeiros de quem canta e chora, e seu ex agora não quer ser mais ex Passe comigo um final de semana, em uma cabana presa em meus abraços Que até duvido que segunda-feira, você ainda queira dormir em outros pratos Sinta meu gosto, aqueça em meu corpo, recebo o título de minha mulher Torna possível o quase impossível, e só será possível se você quiser Juro por Deus que se eu ouvir um sim, você será por mim eternamente amada Eu sei de muito e se eu fizer com calma, até sua alma fica apaixonada Eu sei de muito e se eu fizer com calma, até sua alma fica apaixonada Oh, meu bem!